Em defesa da tesoura, a Rainha do Esgoto parece ser um trabalho ótimo. Dê boas-vindas. Lá vai você vacilar de novo. Primeiro foi o lance do bolo. Agora temos que limpar a caverna pelos próximos dois anos. Ou talvez 30 minutos. Alguém precisa acompanhar o tempo aqui! Ou podia parar de reclamar e agradecer por não estarmos na prisão de aniversário neste momento. Talvez aqui seja a prisão de aniversário. Ah, não vem bancar a vítima agora, Pedra. Foi você que fez a gente sair correndo. Você não pode me culpar. É só ouvir a minha risada. Essa é uma risada de alguém que é culpado por alguma coisa. Eu não estaria aqui se não fosse por vocês dois. Eu não mereço isso. Apresentando o príncipe do Esgoto. Dê as boas-vindas. Eu tô confuso quanto a hierarquia desse lugar. Alô? É o policial do aniversário. Surpresa! Escuta, papel. Sabemos que você não se envolveu nessas gracinhas de bolo de graça. Se nos contar onde a pedra e a tesoura estão, vamos te presentear com a liberdade. Eu não vou dedurar os meus amigos. Eles são mesmo seus amigos? Eles vivem tomando decisões erradas que te decepcionam. Vamos lá. Imagine a sua vida sem a pedra e sem a tesoura. Ah, não. Não dá pra pagar o apartamento sozinho. Acho que ela não tava falando disso. Então, papel. O que você vai fazer? Soube pra onde a Denise vai se mudar? Pra parte de cima da caverna. Ah, ela devia. Me desculpem. Eu dedurei vocês pra polícia do aniversário. Fui vacilão. Tá, tudo bem. Eles me ligaram também. Eu fiz a mesma coisa. Eu não contei nadinha pra eles. Mas eu liguei pra polícia da moda. Você está preso. Por esse shortinho. Eu espero que ele fique preso por um bom tempo. Pedra, não julgue os outros. A polícia do aniversário está se aproximando. Temos que escapar. Podemos usar os túneis pra chegar à superfície. É impossível. É praticamente um labirinto gigante. Nós escapamos de labirintos. Não sei não. Será que dá? É. Ultimamente, eu sinto que não podemos fazer nada. Isso é porque seguimos fazendo nosso próprio lance. Separados, não damos conta. Eu sou um hipócrita. A tesoura é caótica. E a pedra é uma montanha-russa emocional. Não sou não. Me desculpe. Eu amo vocês, amigos. O papel está certo. A gente é melhor quando trabalha em equipe. Ou quando trapaceia. Isso funciona bem pra mim. E aí, o que dizem? Querem sair dessa caverna chata? Todos juntos? Vamos escapar da polícia do aniversário. Pedra! Papel! Tesoura! Você não é o príncipe do esgoto. Justo. Qual é o meu personagem? Um esquilo correndo atrás da noz? Ou uma abelha voando atrás de mel? Você é uma pedra tentando achar uma saída. Vamos furar isso aqui. Ai, não vamos furar nada. Gente, um piado. Ah, acho que ele está com fome. Podemos levá-lo para a comida? Decisão em grupo. Vamos levar o gato. Vamos levar o bichado. É assim que se foge da polícia do aniversário. É assim que se foge da polícia do aniversário. Reis do esgoto! Reis do esgoto! Reis do esgoto! Olha só quem chegou na nossa festa. Como atravessar os túneis tão rápido? São menos de cinco anos, rapazes. Algemem eles. Marquem a data. 16 de maio. 16 de maio? Nós estamos fugindo o tempo todo, mas hoje é aniversário da pedra. E vocês falaram que quando for aniversário de alguém, ela tem direito a um desejo de aniversário. É verdade. O que você quer de aniversário, meu rapaz? Pedra, deseje que a gente seja solto da prisão de aniversário. Eu não acredito que você quis um bolo. Eu fui vacilão! Eu fui vacilão! Alô, pastel de peru. Ah, sim! Oi! Houve um engano. Tinham seis pastéis de peru na embalagem, mas apenas quatro quando eu abri. Não há erro algum. Como é que é, minha filha? Você me ouviu. Nós fazemos vocês acharem que terão mais pastéis do que os concorrentes oferecem, mas só damos quatro. E não tem nada que possa fazer quanto a isso. Você vai continuar comprando e devorando sem parar, porque você não vale nada! Além disso, terá uma pequena pesquisa após a ligação. Significa muito se puder me dar cinco estrelas. Nossa! Essa é a coisa mais macabra que eu já ouvi na vida. Eu respeito isso. Eu vou conhecer esses heróis. Dois, quatro, seis, oito. A conta do pastel não fecha. Dois, quatro, seis, oito. A conta do pastel não fecha. Dois, quatro, seis, oito. É hora de fazer essa pedra desistir. A força agora. Quanto tempo você pensou nessa resposta? Obrigado por virem. Todos nós queremos resolver isso. E com certeza podemos fazer um trato. Antes de começar, eu gostaria de lhes apresentar o meu novo funcionário. Tesoura? É claro. Vamos direto ao assunto. A gente vai te oferecer uma caixa grátis do pastel de peru pelo dobro do preço. Então não é de graça. E que tal um cupom inválido de rodízio do pastel? Você disse cupom inválido? Ou podemos dar pra vocês ração de gato com pedaço de atum de verdade. Fecha o trato! Vocês têm um minuto pra pensar no caso. Mas se liga. Se a tua galera não se acalmar, vocês terão consequências. Qual é, tesoura? Você não tá vendo o quanto isso é injusto? Você não se importa? Foi mal. Eu nunca fui intimidado por uma grande corporação antes. Eu só... Nunca aconteceu isso comigo. Olá, protestantes. Estão se perguntando onde os outros pastéis foram parar? Bom, a verdade é que a pedra entrou em todos os supermercados e comeu dois pastéis de cada em uma das caixas. O embaixador do Peru estava lá. Ele viu todinho acontecer. Esse vídeo é pra quê? E por que desenterramos os dinossauros e só achamos os ossos? A pedra comeu os dinossauros também. Feito pela tesoura. Logicamente, eu sei que não faz sentido. Mas emocionalmente, eu tô bem magoada. Não, calma. Calma, isso não é verdade. Eu não fiz nada disso. Nós confiamos em você. Pedra. Eu sabia que não tinha poder. Eu vou aumentar o aluguel. E vou aumentar o aluguel de todos. Não vou. Isso não é justo. Incrivelmente sacais o seu trabalho, tesoura. Do tipo que merece uma promoção. E ainda vem com um pequeno bônus. Lu, seis iates de ouro. Mas aqui só tem quatro. No papel tinha seis. É, mas quatro iates de ouro ainda é uma belezura. Você não acha? Não. Não, isso não é justo. Eu não. Ah, essa não. Eu tenho empatia. Pastel de peru. Existimos que se acerte com a gente. Ou senão. Ou senão o quê? Senão vamos lutar sagaz contra sagaz. Veja bem. Criamos nossa própria empresa. Chamada Pastelão de Peru. E inventamos comida congelada com oito pastéis da embalagem. Mas nenhuma dentro. Isso colocaria a gente para escanteio. Ele não está blefando. Ele tem muitos, muitos caminhões sem pastel dentro. Vocês não podem nos ameaçar. Já se esqueceram do tanque de tubarão? É, os tubarões trabalham para mim agora. Tubarões de iate. Tá legal, tá legal. Só diz o que vocês querem. Tudo o que eu quero é que os pastéis sejam os mesmos da embalagem. Oi, Lu. Quer um pastelzinho? Tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade. É isso aí. Agora tem quatro pastéis na embalagem e quatro dentro dela. Ué, então dois pastéis de peru foram tirados da embalagem? Tem a mesma quantidade. Episódios A Mentira do Papel. Fula, 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 fula. Fula, 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 fula. O que é que vocês estão fazendo? Tentando pular e chutar. Que nem se faz nos videogames. Quando dá um segundo chute no ar, me dá um chute maneiro. Fula, 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 fula. De algum jeito, vocês são mais burros juntos. Ou somos mais espertos juntos. Pode crer. Oi, eu sou a Lápis, moro lá no fundo Eu peguei o seu correio sem querer Você leu O Grande Cérebro? Sim, eu sou o inventor Tem muita coisa inteligente dentro desse cérebro Pulha, pulha, ai! É sério? Eu sou inventora também Eu trabalho na Cybertech Cybertech? A empresa de tecnologia mais impressionante do mundo Então quer dizer que... Você é super esperta Eu te amo O quê? Ah, eu disse que também trabalho numa grande empresa dessas O quê? Não, não trabalha Você trabalha numa loja de usados que vende coisa tecnológica Que legal Eu adoro visitar outras empresas do ramo Posso te visitar? Diz que não, ela vai saber que é mentira O que vai fazer? Transformar a sua loja numa empresa de tecnologia? Mas é claro, você pode ir... É... Daqui a uns dois anos? Que tal hoje ao meio-dia? Que tal hoje às dez? O que tá fazendo? Relaxa, papel Isso vai dar certo Só fazer como você ensaiou Oi, Lápis Oi, Lápis Lápis, eu menti pra você sobre o meu local de trabalho pra te impressionar Eu sou uma fraude Não, as duas primeiras foram melhores Trabalha num lugar chamado Melhor Empresa Tech E sou eu que mando aí dentro Aí, eu não te pago pra papar com as garotas Te pago pra arrumar aquelas caixas de fio que ficam nos fundos Ah, isso é uma gíria tecnológica Eu tenho um baita de um cérebro Eu posso entrar lá? Não, não pode Porque estamos trabalhando em um dispositivo ultra secreto Que vai, é... Resolver a fome mundial Faz comida Vai ter comida Infinita Eu sou o comandante Hiponóide Nosso planeta não tem comida Nós exigimos os recursos da Terra E eu sugiro que colabore Porque nós somos a espécie mais perigosa de toda a galáxia Nos dê toda a comida do seu planeta Ou não teremos escolha A não ser invadir e pegar tudo à força Ah, bem, ah... Primeiramente, eu te vejo E te escuto Então... O papel tá fazendo um dispositivo que faz comida infinita De repente, ele pode dar pra você Eu daria, mas... Mas já era E eu não posso dizer o motivo Ah... Porque é ultra secreto Mas você pode fazer outro desse? Claro Ah... Você tem três horas para concluir Ou a invasão vai começar Funcionou! Papel, quer acrescentar alguma coisa? Você é tudo pra mim? Quê? Ou... Ah... Eu disse que também trabalho em uma empresa tech Eu construí Com a lápis Ela fez a maior parte Nós construímos Excelente Mostra pra mim como funciona Ah... Ah... Bom, só... Só tem um botão Então, é claro... Que... Só... Meleca Eu... Ah... Tenho que... Mãe, ele quebrou a tal máquina Tá tudo bem aí? Eu vou ter que invadir? Não, 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 não É que o dispositivo... É tão complicado Talvez seja melhor eu ir pessoalmente Na nave do hiponóide Pra ensinar a usar essa geringonça Você quer que eu vá? Não! Não pode! Ah... Porque você vai ver... Ah... O perigoso eles são Além do mais, eu já tenho uma equipe de... Engenheiros que eu quero trazer Eu preciso que vocês pulem, pulem E chutem esses hiponóides E acabem com eles Antes que invadam o planeta Sinceramente, papel Esse dia inteiro Pareceu como uma grande mentira Você realmente derrotou os hiponóides? Vê se me escuta Se você não falar agora Você vai ter que sustentar essa mentira pra sempre E com certeza vai ficar ansioso Que nem o comandante hiponóide E aí você vai se emburacar tanto Que não vai conseguir um relacionamento com a lápis E um dia a verdade virá à tona E ela não vai te perdoar Mas você pode evitar esse pesadelo, querido É só dizer pra ela a verdade Agora, só hoje Papel, escute o seu cérebro Lápis Eu vou ser sincero Eu fiz muito mais do que isso Não olha pra ela, papel Só mantém o clima, tá? Pura, pula, chula